Nádia e Guzmán, um casal que tem suas belas reviravoltas a cada episódio de Elite. Já citamos 45 fatos sobre Guzmán e agora é hora de citar 45 fatos sobre Mina Elramani. Já vem se inscrevendo no canal e soltando esse belo dedinho no like. Já aproveita para dar uma olhadinha na playlist do nosso canal. Agora enfim, vamos lá! Mina Elramani, nascida em Madrid, Espanha. É uma atriz maravilhosa que faz aniversário no dia 29 de novembro e nasceu em 1993 e tem 25 anos. Ela vem de uma família do Marrocos e iniciou sua carreira em 2014 e tem muita coisa para nos mostrar. Em 2015 ela fez uma pequena aparição em um episódio da série Centro Médico e interpretou a Mina. E no mesmo ano, 2015 e também 2016, ela viveu a Nur em Aeropríncipe. E no ano de 2016, ela participou de Lactice Avicine, onde brilhou como Fátima, além de atuar em Servir e Proteger, 2017. 2018 foi um ano de sucesso para Nossa Queridíssima Mina. Ela interpretou e entrou para um dos melhores elencos das séries da atualidade, Elite. Onde atuou como Nádia, uma menina com um coração muito generoso, que vive um belo romance com um garoto riquinho, que a ama também. Porém, eles têm muitas dificuldades para ficar juntos e precisam lutar para manter esse amor. Quem aí gosta e shippam o casal Guzmã e Nádia? Além de ter essas qualidades todas, ela é trilingue, ou melhor, fala três línguas, como Arábia, Espanhol e Inglês. E para os curiosos, ela já revelou que se identificou muito com sua personagem Elite, a Nádia. Além de confessar alguns detalhes sobre sua vida pessoal. Na entrevista, ela diz, abre aspas. Desde o começo, me identifiquei muito com a Nádia. E queria interpretar um personagem com quem eu pudesse dar voz a todas as pessoas que compartilhassem vidas semelhantes. A dela. Nasci em Madrid, mas meus pais são de Marrocos. E com eles, trouxeram sua cultura e costumes para cá. É uma luta comigo mesma, como pessoa nascida nesse país, Madrid. E com acesso a inúmeras experiências que eu demorei a entender. Fecha aspas. Além de deixar claro o amor imenso que tem pelo Brasil. Pelos brasileiros, na mesma entrevista, ela acrescenta dizendo, abre aspas. Eu gostaria de agradecer muito a todos os espectadores do Brasil. Porque recebo muito apoio dessa terra maravilhosa. Eu envio um grande abraço a todos e todas. E espero que continue curtindo a próxima temporada tanto quanto a primeira. Nós vamos fazer isso com muito amor. Fecha aspas. Ela é muito filosófica. Ela ama compartilhar momentos seus e de suas belas fotografias em seu Instagram. Além de já ter acumulado mais de 2 milhões e 900 mil seguidores em seu Instagram. E também já dá pra ver que ela ama animais. E um dos seus preferidos são os felinos. Sempre compartilha fotos de gatinhos fofos. Deixando completamente os fãs apaixonados. Mina Elraman é divina. Essa beleza que ela carrega com ela não é somente interna. Também é externa. E podemos sentir isso com a energia positiva que ela demonstra ter. Esperamos que nossa Nádia brilhe cada vez mais com seus trabalhos. Espetaculares. E que venha a próxima temporada de Elite. Nós fãs do casal Guzmã e Nádia já estamos ansiosos por esse evento. E aí, gostou do vídeo? Já vem comentando se você sabe mais algum detalhe sobre a Mina. Já vem me contar aqui nos comentários. Obrigado por assistir até aqui, galerinha. Voltem sempre e até mais.